Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Até na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, na Praça da Luz, centro da cidade. Mas antes, vamos conhecer a história do prédio da Estação da Luz, que abriga o museu? Construída pela companhia São Paulo Railway, a estação era a principal porta de entrada de imigrantes na cidade. Ela fazia a linha entre o interior de São Paulo e Santos, de onde o café era exportado. Anos mais tarde, com o aumento da produção do café, foi construída outra estação no mesmo lugar, muito mais imponente. Depois de um incêndio, ela foi reformada e ganhou um pavimento e uma plataforma central para uso do trem metropolitano. Hoje é a segunda estação mais movimentada de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado no dia 20 de março de 2006. E é um museu que tem por acervo a língua portuguesa, o único museu no mundo que tem por acervo um idioma. O Museu da Língua Portuguesa tem por característica a interatividade. É um museu onde o visitante é convidado a interagir com a exposição a todo momento. Vamos conhecer o museu? Primeira parada, exposição de longa duração. Subindo... Nós estamos numa das áreas expositivas que mais agrada o visitante do Museu da Língua Portuguesa. A Linha do Tempo, que conta a história do português desde os seus primórdios, da sua origem. Quer dizer, conta a história desde que não existia a língua portuguesa até os dias de hoje. A Linha do Tempo começa 4 mil anos antes de Cristo, numa língua que não existe mais, indo-europeia, que deu origem às principais línguas e dialetos falados na Europa. Para facilitar o entendimento do visitante, a linha é dividida em três paralelas, indígenas, portugueses e africanos. Nós estamos aqui na altura do ano 1000, exatamente o ano em que surge o português na Europa. Na realidade, surge o galego português. E nós temos aqui uma cópia do primeiro documento, o testamento de Afonso II. Nesse testamento, Afonso II transfere o reino de Portucale, Portugal, ao seu filho primogênito. Esse documento é considerado pelos especialistas como o primeiro documento no mundo escrito em português. E aí nós vamos evoluindo, evoluindo e chegamos até o ano de 1500. Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. E essas três linhas, a origem europeia da língua, a origem africana e a origem dos povos nativos, essas três linhas se fundem e dão origem ao português, que é um só. Diz a lenda que a palavra saudade foi inventada nessa época. Portugueses com saudades de casa, da comida, dos filhos, da terra. Aqui na Linha do Tempo, nós vamos conhecer exatamente essa evolução, década a década. Como é que o português foi se transformando, como é que o português foi dando a sua cara aqui no Brasil. E é interessante, a Linha do Tempo termina no ano 2000, termina com um espelho, mostrando que o futuro da língua, que o futuro da nossa cultura, depende de você. A língua portuguesa não é estática, é uma língua viva. Curiosidade A maior palavra da língua portuguesa possui 46 letras. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Pessoa que sofre de doença pulmonar causada por inalação de cinzas vulcânicas. Antes, o título pertencia ao advérbio anticonstitucionalissimamente, que tem 29 letras e descreve algo que é feito contra a Constituição. Nós temos alguns tótens interativos onde o visitante vai descobrir a origem e o significado das palavras. Quem vivia aqui na época em que os portugueses chegaram? Só os índios, mais precisamente os índios da tribo Tupinambá. Aqui, ó, nessa tela, vocês estão vendo que a gente tem uma marca amarela no mapa. Toda essa região era habitada por índios da tribo Tupinambá. Por isso, a importância deles na época da colonização. Foi a primeira mistura que ocorreu entre o português de Portugal e uma língua falada aqui no hemisfério sul. Os olhos não aplastam mais. Eu vou dar um vídeo pra vocês, mas não é possível. A língua portuguesa foi extremamente influenciada, contaminada, no bom sentido, por palavras indígenas e por palavras africanas. E a gente não pode esquecer também das palavras que chegaram com os imigrantes, como os italianos. Essas palavras que parecem que têm origem no português, mas que têm origem em outros idiomas, mas que hoje já estão absolutamente integradas ao nosso vocabulário. Só do francês foram 5 mil palavras. Por exemplo, sutiã, abajur. Do inglês, o tênis. E uma das palavras mais ditas no Brasil, gol. É muito bacana isso. O português tem esse poder. É uma língua que se inventa e se reinventa a cada dia. Bonsai. Bonsai. Hoje nós somos aproximadamente 250 milhões de pessoas que usamos e que sonhamos em português. É ela que nos conecta ao mundo. É ela que nos liga ao outro. Além da exposição permanente, o museu tem também uma sala, ou melhor, um andar dedicado às exposições temporárias. Descendo. Por aqui já passaram grandes escritores da língua portuguesa, como Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Machado de Assis, Oswald Andrade e Jorge Amado. Foram todas incríveis. Mas já que estamos no Museu Paulista, vamos nos concentrar na exposição do paulistano Oswald Andrade? Oswald foi poeta, escritor, pai da Semana de Arte Moderna de 22. Grande nome do modernismo literário brasileiro. Considerado o mais inovador entre todos. Oswald Andrade costumava dizer que Pedro Álvares Cabral era o culpado de tudo. Uma brincadeira, como foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Ele culpava todas as mazelas do nosso país. Ele colocava a culpa em Pedro Álvares Cabral. Então, a curadoria da exposição resolveu fazer esta brincadeira com Oswald Andrade, dando a ele a alcunha que ele dava a Pedro Álvares Cabral. E por que isso? Porque com a Semana de Arte Moderna de 22, o Brasil começa a se repensar. O Brasil começa a ter um novo olhar sobre as suas tradições, sobre a sua cultura. Foi como uma quebra entre Brasil e Europa. Nós trouxemos a arte para a nossa realidade, para as cores brasileiras. E é isso que a exposição conta. A vida desse grande poeta, desse grande pensador também, paulista, paulistano, mas que influenciou todo o Brasil, Oswald de Andrade. Agora eu convido vocês a entrarem na rua Líbero Badaró, número 67, centro da cidade de São Paulo, onde fica a garçonier de Oswald de Andrade. Nesse pequeno apartamento, Oswald de Andrade recebia amigos e mulheres. Todas personalidades intelectuais brasileiras, como Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Guilherme de Almeida. Entre festas e conversas, onde discutiam fervorosamente a cultura do país, os ilustres visitantes escreviam num diário mensagens, poemas, recados, brincadeiras. Páginas que estão expostas agora nessas paredes. Passear por aqui é como voltar no tempo para espiar as reuniões como aconteciam por lá. Esta é a cópia do diário verdadeiro, na qual os visitantes podem escrever seu recado, poema, o que der na telha. As mulheres têm uma importância muito grande na obra e no pensamento de Oswald de Andrade. Então esta é uma homenagem que a exposição faz a todas essas mulheres brasileiras e estrangeiras também, que influenciaram, que inspiraram, que tornaram a obra de Oswald de Andrade uma obra extremamente importante. Sem essas mulheres, sem essas ideias, como Tarsila do Amaral, Pagu, a grande bailarina Isadora Danca, Oswald de Andrade com certeza não teria produzido a obra que ele produziu. Extremamente interessante vemos a influência, a importância das paixões das mulheres na vida e na obra de Oswald de Andrade. Oswald era agitador, revolucionário. As obras dele têm a cara de São Paulo e São Paulo combina com grafite. O museu convidou artistas para grafitarem frases e ideias de Oswald, muitas vezes desconhecidas do público. O tempo passou, mas as ideias continuam bem atuais. O que é muito interessante, alguns dos textos têm até um caráter profético. Textos de 1944, em que Oswald de Andrade fala, até hoje quem mandou no mundo foi a Europa e os Estados Unidos, mas num futuro vai ser a China, a Índia e o Brasil. Ele falava isso em 1944 e parece que essa profecia está se tornando realidade. Muito interessante, cada vez me admiro mais. No próximo bloco tem mais exposição temporária de Oswald de Andrade. E mais curiosidades da língua portuguesa. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a São Paulo, mais precisamente à Estação da Luz, para continuar nossa visita ao Museu da Língua Portuguesa. O único museu no mundo que tem como acervo um idioma. Nós estamos no segundo andar do Museu da Língua Portuguesa, que abriga a coleção de longa duração, a exposição de longa duração, bastante interativa e que trata de aspectos históricos, etimológicos, sociais e antropológicos da nossa língua portuguesa. Logo que o visitante chega ao segundo andar, ele se depara com esse grande telão, que é a grande galeria, que remete um pouco à plataforma da Estação da Luz. Nesse grande telão, o visitante pode assistir 11 filmes de 6 minutos, que falam das nossas tradições culturais, que falam da nossa língua portuguesa e da nossa cultura tipicamente brasileira. Filmes sobre a música popular brasileira. Filmes sobre a culinária do nosso país. Nós vamos ter um filme sobre aquela grande paixão nacional, que é o futebol. Excesso, tato, técnica. É pela língua que a gente vende o nosso peixe. É a nossa banana. A língua expressa a maroquina no Brasil. Fecha a brincadeira, a bolada, a aberta, a moeda, a brota, o fara, a fomeira, a fogueira e a garota. Aqui o visitante conhece um pouco da nossa cultura e a relação da nossa cultura com o nosso idioma, com a língua portuguesa. São filmes muito interessantes e que varem apenas ser apreciados. Vim aqui, renova minha alma, reestabelece, me faz eu conhecer um Brasil diferente. Um Brasil de culturas, através da religião, da culinária. Curiosidade. Você sabe qual é a origem da palavra trabalho? Se a gente fosse resumir o conceito que essa palavra tem, ela nada mais é do que uma tarefa que uma pessoa realiza em determinado período e depois desse tempo ela ganha uma bonificação, seja financeira ou não. Mas antigamente essa palavra tinha um significado bem diferente. Ela surgiu no latim e o nome dela era tripálion. E nessa época o tripálion era um instrumento de tortura, usado para castigar as pessoas que se negavam a fazer determinadas tarefas. No decorrer do tempo, seu significado se modificou bastante para que a gente usasse a palavra aqui no português. Legal também é o elevador do museu. Ele tem as paredes transparentes para o visitante enxergar a árvore das palavras. Nela estão escritas algumas raízes do grego, do tupi e do latim que deram origem às palavras do nosso idioma. Que tal agora eu mostrar mais um pedacinho do que foi a exposição temporária do Oswald de Andrade apresentada pelo museu? As exposições temporárias ficam em cartaz por dois meses. Por aqui já passaram grandes nomes da literatura brasileira. Mas hoje a gente vai de Oswald de Andrade, escritor grande nome do modernismo literário brasileiro. Temos alguns painéis que ficam circulando em torno dos visitantes. É uma exposição onde o visitante pode ficar parado e a exposição circula em torno do visitante. Por que isso? Isso tem relação também com a questão da antropofagia. Tudo passa, tudo volta, tudo circula, tudo se recicla. Oswald foi o autor do Manifesto Antropófago, que propõe a devorar a cultura importada da Europa para reelaborar uma cultura tipicamente brasileira. Cheio de poesia e humor, surgiu quando Tarsila do Amaral presenteou Oswald com a tela Abapuru. Nesta ala expositiva, nós temos uma fotografia de todos os membros, de todos os intelectuais e artistas que participaram da idealização da Semana de Arte Moderna de 22. Se vocês repararem, esta fotografia foi tirada de modo a que todas essas pessoas formassem um mapa do Brasil. Não é a Semana de Arte Moderna de 22 que veio transformar a cultura, revolucionar as artes no Brasil. O modernismo também levantou questões polêmicas, como discutir abertamente conceitos considerados tabu. O banheiro do museu foi escolhido para fazer o visitante entrar no clima. Frases de cunho adulto, um tanto quanto picantes. Será que a sociedade é capaz de discutir esses conceitos eróticos abertamente? Oswald dizia que para uma cultura se modernizar, precisava transformar seus tabus em tótens. O que seria hoje, na nossa cultura, o tótem? Aquilo que está em evidência. E a gente pode também acabar caindo na ideia do dinheiro. O dinheiro como busca de uma sociedade, como ideia principal, mas ao mesmo tempo sendo também um tabu. Porque assumir que se é ambicioso, assumir que se busca dinheiro acima de tudo, não é algo muito legal. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro é o nosso tótem, ou a nossa procura principal na cultura, é também um tabu. Essa instalação pretende traduzir como foi que Oswald, filho de uma família muito rica, que chegou a ser dona de todo o bairro de Cerqueira César, um dos mais nobres de São Paulo, Ao longo da vida, conseguiu dilapidar a fortuna, as custas de viagens, prazeres e, claro, produção de suas obras. O artista terminou a vida bem modestamente, mas nunca se arrependeu. O que tinha valor para ele eram seus ideais. Oswald de Andrade acreditava que as pessoas absorviam experiências e transformavam tudo em um novo conhecimento. Base de toda a sua obra e suas ideias antropofágicas, e que caracteriza também o povo brasileiro, formado por diversas raças e culturas. Um pouco do exemplo dessa antropofagia típica do povo brasileiro é a nossa comida, não é? Nós chamamos de comida brasileira o macarrão que veio da China e da Itália, o sushi que veio do Japão, o kibe, a esfirra. Para nós, tudo isso é uma comida brasileira, porque nós temos esse poder de absorver várias culturas e transformar numa cultura toda nossa. Vamos voltar agora para a exposição de longa duração? Peguei uma caroninha. O museu acolhe visitas diferenciadas, como jovens que participam de projetos sociais, grupos de terceira idade e portadores de deficiência física. A ideia é promover a inclusão social. Com relação à cultura, eu acho fundamental que eles tenham acesso, que as pessoas com deficiência tenham acesso à cultura, porque a parte de educação formal, muitas vezes, é muito deficitária, né? Para a pessoa com deficiência, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e tudo mais, eu acho bárbaro isso. Por aqui, ai, faltou a gente entrar no Beto das Palavras, que guarda um jogo divertido que mostra as palavras através de sua origem etnológica. A sensação aqui é que as palavras são formadas como mágica. Os visitantes têm que tocar nas sílabas para formar uma palavra. Assim que ela se forma... Barata. Bom, não fui eu que escolhi. Assim que ela se forma, é apresentada a origem e o significado dela. Ainda tem um videozinho muito legal acompanhando. Ai, adorei! Super lúdico e interativo. No terceiro andar do museu, fica o auditório, onde os visitantes podem assistir a um filme de 10 minutos sobre as origens da língua portuguesa falada no Brasil. Não se sabe ao certo como surgiram as milhares de línguas que existem. O que se sabe é que elas foram se formando nos mais variados cantos da Terra. Línguas diferentes entre si, cada qual com a sua sonoridade, com seus modos de organizar as palavras, com seus timbres. O Museu da Língua Portuguesa é diferente porque tem tecnologia, você aprende mexendo no computador e isso dá um diferencial muito legal. Também achei muito legal. Conhecer a origem da nossa língua nos faz conhecer a nós mesmos. A língua é minha pátria. Já cantou Caetano Veloso. Se eu fosse vocês, não perderia a chance de visitar esse museu. É só entrar no site para saber as informações. Anota o endereço também. Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e fotos. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.